A partir de agora, Especial Maria, a Nova Primavera, na apresentação, Mulheres Renascidas e Pentecostes, e Padre Moacir Anastácio. Pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, nós estamos chegando na tua casa, na minha casa, nesse dia de luz, nesse dia de graça, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, na intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Ainda a Primavera me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Ainda a Primavera me traga a paz e a esperança do teu Filho Jesus, que essa casa e essa família receba todas as graças de uma nova Primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, a dificuldade da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu Filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa Primavera, eu possa viver na libertação, na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado, que a tua libertação esteja na minha casa, Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor, eu serei vitorioso no nome do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, eu receberei uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova Primavera, uma nova saúde, um novo conforto, porque Jesus Cristo é o meu pastor, Jesus Cristo é o meu Redentor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é a minha força, Jesus Cristo é a minha paz, é o nome poderoso de Jesus Cristo, que nesse dia, eu me coloco inteiramente nas mãos do Senhor, e vencerei para a glória de Deus Pai, e declaro a vitória de Jesus Cristo, na minha casa, na minha família, na minha saúde, em todo o meu ser, e no nome do Senhor, eu serei vitorioso. Jesus Cristo é o meu amor, eu serei vitorioso. Jesus Cristo é o meu amor, eu serei vitorioso. Jesus Cristo é o meu amor, eu serei vitorioso. Maria, a tua família é o seu amor, entrestado, e as uma ésia, vitorhabt Sofia, Nossa Senhora da Primavera, Rainha Nossa, eu permito que hoje entre na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Já estamos no mês de setembro, no mês da primavera, aguardando a chegada dela, de Nossa Senhora da Primavera. E vai trazer pra nós uma nova vida, uma nova esperança, uma renovação da nossa fé. Meu nome é Fernanda Bello e eu quero te convidar a começar esse programa cantando, profetizando que você crê na Palavra de Deus. Eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra do meu Senhor. Eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra do meu Senhor. Eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra do meu Senhor. Nossa Senhora da Primavera, Rainha da Primavera, me trago o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Amados irmãos, meu nome é Fernanda Bello, estou aqui na comunidade Renascido Sem Pentecostes pra mais um programa com muita música e oração. É uma grande alegria ter você, querido ouvinte conosco. Vamos juntos com Nossa Senhora da Primavera, cantar e bem dizer ao nosso Deus. Eu quero te convidar agora a louvar a Deus e rezar cantando junto conosco essa música. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Sou fiel no forno, meus passos guiará. Se sou fiel no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu sou fiel no povo, meus passos guiará. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus repreendeu seus apóstolos várias vezes pela falta de fé deles. Ora, se eles com os seus presentes tiveram falta de fé, então pra nós também não é fácil. Por isso precisamos pedir sempre. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E hoje eu quero rezar junto com você, pra que a nossa fé possa crescer sempre mais no nosso Deus. Mas pergunto quem é o homem, aleluia. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E hoje eu quero convidar vocês nesse momento de oração, a rezar pelas nossas crianças, para que Deus transforme o futuro delas. E também pelos nossos idosos, para que eles encontrem conforto e segurança. Com Jesus, tudo pode ser eterno da Deus. Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Com Jesus, tudo pode ser eterno da vida. Tenha fé. Pela força. Dá-me uma ofençada. Tenha fé. Traduzida na vida. No poder. Testemunhada. De Deus, meu irmão. No amor, podemos ir. Venha a fé. Dá-me uma fé viva. No poder. De Deus, meu irmão. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Cuidai das nossas crianças, do mundo inteiro. Que elas cresçam em sabedoria e graça como o Seu Filho Jesus cresceu. Que elas encontrem em Seus caminhos pais amorosos e dedicados como o Teu Filho Jesus encontrou. Senhor, neste momento de oração, que todos os heróis atuais sejam derrotados. Porque nos momentos de triboações, como salvaste o Teu Filho Jesus, Eu quero também te entregar os nossos idosos na enfermidade do meu corpo. Quando a doença já estiver presente, em Vós vivemos, nos movemos e somos. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque nos momentos de expulsão e de conflitos familiares, uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Conceidei que, quando as dificuldades aumentarem, será a fé a me sustentar. Se alegrem, aumenta a minha fé, Senhor. Porque nas horas em que as pedras aparecerem no meu caminho e eu tropeçar, será a fé que me levantará. Consagram o tempo da idade madura ao Vosso louvor. E principalmente na hora da morte, a fé me leve a crer na ressurreição. Aumenta a minha fé, Senhor. Dilata meu coração. Fazer com que o Teu Espírito derrame sobre mim a chama e o fogo do amor. E no Vosso amor e no Vosso santo nome, aumentai sempre em minha fé. Dá-me uma fé reta, santa. Uma fé pura. Uma fé sempre vitoriosa. Uma fé muito ardente, prudente. Uma fé ornada de virtudes. Uma fé que em mim opere tudo o que julgar esconveniente. Pela caridade e pela humanidade. Uma fé que não possa ser vencida nas discussões, no tempo, na perseguição ou no dia de necessidade. Eu te suplico, em nome do Vosso Filho bendito, fazer que sempre, por Vossa graça, essa fé em Vosso, expressa por minhas palavras, seja sempre manifestada em minha vida. Pela bondade e pela retidão dos meus atos. Amém. Ter fé não é achar que Deus fará o que nós queremos, mas ter a certeza que Deus fará o que for melhor. E isso nem sempre significa a nossa vontade, pois só Deus sabe o que é melhor para nós. Então sigamos com fé, pois os planos de Deus são maiores. Sua vontade nos levará além. Será maior do que sonhamos, mais do que imaginamos, e além do que pedimos. Isso é Deus cuidando da nossa vida. Tenho certeza que Ele fará o melhor por nós, sempre. Que bom estarmos juntos aqui com a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Maria, a Nova Primavera. Eu sou Michele Cristina, da comunidade Renascidos em Pentecostes. Vamos louvar ao Senhor através de Nossa Senhora da Primavera. Nunca deixe de sonhar e acreditar nos propósitos de Deus para a sua vida. Ainda que tudo ao seu redor pareça contrário, muitas vezes Deus adia as coisas, porque ainda não estamos preparados para viver. Isso mostra o tamanho do cuidado dEle por nós. Creia que Deus preparou um lindo caminho para você, Basta crer e confiar. A minha história. Eu te bendigo, Senhor, porque Tu és o Senhor da minha vida. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sei que em Ti eu posso confiar. Que a paz esteja com você, hoje, Senhor Jesus Cristo. Eu sou Michele Cristina, e te convido hoje a rezar comigo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Meu coração é do meu Mestre também. Minha Mãe é do meu Mestre, Minha Mãe é do meu Mestre, E em provar da minha vida é do meu Mestre, Meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do meu Mestre, O que o Deus me enviacia é do meu Mestre, O que Deus me envia. Minha Mãe é do meu Mestre, O que Deus me envia. É do meu Mestre, Sou Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre A palavra de hoje é do Mestre Amado irmão e irmã Os três reis marcos saíram do ocidente Fazendo uma longa viagem Até chegar em Jerusalém Perguntando nos palácios Onde havia nascido o reino dos judeus E isso chegou aos ouvidos de Herodes Com todos os sacerdotes e doutores do povo Que começaram a tremer Porque toda Jerusalém se perguntava Nasceu um rei e nós não sabemos? Foi então que o rei Herodes Chamou os magos secretamente E quis saber o tempo exato do nascimento Amado irmão e irmã Herodes então Aconselhou os reis magos Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo E que eles procurassem Encontrar aquela criança E que trouxesse A palavra de hoje é E assim foi feito Os três reis magos Em Efésios Se despediram de Herodes E partiram Vai nos dizer Assim que deixaram as belas ruas de Jerusalém Como verdadeiras luzes E caminharam rumo à cidade de Davi O fruto da luz A estrela apareceu-lhes à frente Amado irmão e irmã E seus corações Pularam de alegria Uma pessoa boa Ela os guiou Uma pessoa de Deus Até o local exato Alguém que faz o bem Aos outros Quando nós entregamos Totalmente Os reis magos Ofereceram E assumimos Ouro Que fomos criados Por amor E imitamos Depois da visita Dos reis magos De amor Que é Jesus Cristo E irmã Nisto Amado irmão José é avisado Em sonhos A bondade vai acontecer A não voltar Em nossa vida Não devemos Ser bondoso O menino Somente com aqueles Que queremos E a mãe E foge Para o Egito Mas com qualquer Pessoa Pois que o Egito Até segunda A maldade Mas qual era Essa ordem A morte de Herodes E nós sabemos José então Ao saber Que o nosso Pai do céu Da morte De Herodes É vontade Com todos Os que amam E obedecem Seus mandamentos Portanto Querido irmão E irmã Sucederá Seu pai Herodes Quero te convidar A você Então José Depressa Nos seus gestos De bondade Para que se cumprisse Amado irmão E irmã Com o próximo A profecia E pedir Será chamado Este fruto Espírito Santo Espírito Santo E assim Para que você Seja José Bondoso E Maria Bondosa Este Nazareno Com aqueles Que estão Mais próximo De vocês Aos olhos De todos Amém Como um menino Como um menino Como um menino Espírito Santo Quero renovar o meu sim Orar em mim Que tua vontade Vem de curar Vem de libertar Nossos corações Minha bocação Vem de transformar Vem de transformar Vem incendiar Traz Vem o Senhor O Senhor Nesse lugar A minha vida Consagrar Incendiar Incendiar A minha Alma Quero renovar Minha alma Que tua vontade Se faça Em mim Renova Senhor Senhor Minha boca São Incendiar A minha Alma Incendiar Para a Mãe Um consagrado Incendiar A minha Alma Um amor Que tudo Suporta Senhor Um amor Que não dá Para improvisar Maria Amém Uma Prima-feira O pinto De atoração Graças E louvor E subida O porém Um amor Que não Busca E feresse Ser Com os anjos e os santos, graças e louvores se dê a todo mundo, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo mundo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com os anjos e os santos. Graças e louvores se dê a todo mundo, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo mundo, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Manda fogo, pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, manda fogo. Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. A minha alma, Senhor, quem seja, Deus te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. A minha alma, Senhor, quem seja, Deus te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar, e o Espírito vindo, derramando sobre nós, Senhor. Vamos adorar o Senhor, eu vos adoro, Senhor, do abismo do meu nada, eu vos dou graças, Senhor, por todos os benefícios, especialmente, ao qual o Senhor, o Senhor nos convidou, quando o Senhor disse, vim de amém de todos vós, que estáis fadigados, e sobrecarregados, e finalmente, Senhor, por me haver te chamado, irmão, irmão, irmã, para vos visitar, por este momento de adoração, e eu convido, neste momento, saldo, ouve o Senhor, voltar-se ao seu coração, primeiro em agradecimento, pelo grande dom, para Jesus, sacramentado, e também, Ele está aqui, pelas injúrias, e você pode dizer, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, eu não sei, querido irmão, irmã, que peso você está carregando neste dia, eu não sei, querido irmão, irmã, mas eu quero te falar, Ele quer, que você precisa somente de Jesus Cristo, um sacrário vivo, coloque a mão no seu coração, e você diz, pode, eu não confesso, porque eu não vou me confessar, porque eu não vou me confessar, para homem, Senhor, Oxalá, querido irmão, irmã, se você entendesse, tu sabe, Senhor, o que eu necessito, neste dia, Deus se fez presente, e estar presente, no sacramento da ordem, o quanto eu estou desanimada, Senhor, que perdoa os teus pecados, mas sim, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu preciso de Ti, aquele que morreu, ressuscitou, um milagre, e assim, querido irmão, irmã, julgando os vivos e os mortos, você possa dizer para o Senhor, é esse, querido irmão, irmã, que perdoa os teus pecados, mas eu também, e eu quero te convidar, porque sozinho, eu não posso mais, de procurar um sacerdote, e você verá, querido irmão, irmã, a glória, a manifestação do amor de Deus, e você, querida irmã, porque todas as vezes, que foi enganada, em que eu, por este namorado, ao confessionário, que te prometeu tantas coisas, eu saio de lá, te prometeu um casamento, e aí se cumpre o que te faria feliz, e de repente, o meu peso é leve, o relacionamento, e você foi tomada de uma profunda tristeza, de que eu fui perdoada, o Senhor diz a você, querido irmão, irmã, vinde a mim, porque eu, de nós decidirmos, vinde a mim, a quem nós queremos seguir, porque eu te mostrarei, chegou a hora, o caminho, de nós, que deve seguir, darmos o nosso sim, e vá se colocando na presença de Jesus, e eu convido você, que está aí, desesperado, querendo tirar a sua própria vida, porque você diz, eu não tenho razão para viver, eu quero dizer a você, você tem, porque a tua maior razão é Jesus Cristo, é Nossa Senhora da Primavera, e o Senhor está tocando, nessas vozes, em que você ouve, que não vem de Deus, porque Deus é o autor da vida, e nós não podemos ir a Ele, sem que Ele nos chame, querido irmão, irmã, coloca a mão no seu coração, você que pode, você que deseja, ter uma intimidade com Deus, vamos rezar, pedindo a misericórdia do Senhor, porque ela é eterna, e nós vamos dizer, como o salmista, louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna, louvai o Senhor, e um dia voltará, do céu para nos buscar, porque sua misericórdia é eterna, louvai o Senhor, e um dia voltará, do céu para nos buscar, porque sua misericórdia é eterna, ele estendeu a terra sobre as águas, porque sua misericórdia é eterna, por isso, querida irmã, dê gritos de alegria, porque a misericórdia do Senhor, ela alcançou essa sua depressão, ela alcançou a sua insônia, porque a misericórdia do Senhor é eterna, é um Deus que nunca falha, querido irmão e irmã, você que está endividado, o Senhor está dizendo para você, a minha misericórdia é eterna, eu nada temer, creia, querido irmão e irmã, em que a misericórdia de Deus tudo pode fazer, tudo pode realizar, mas o segredo é o que Jesus nos diz, se creres, verás a glória de Deus, amém. Que o Senhor olhe na Tua direção, que o Senhor morte para Ti, o caminho da luz, da esperança, da confiança, da alegria, que o Senhor fique do Teu lado, que o Senhor Te abençoe com o nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo, eu Te abençoe com o nome da igreja. para te abençoe com o nome da igreja. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito, meu coração e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito, meu coração e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito e minha alma reviverá. Para Te adorar, para Te louvar, enche-me, Senhor, Jesus. Para Te adorar, para Te louvar, enche-me, Senhor, Jesus. Benção final, com o Padre Moacir Anastácio. Que o Senhor abençoe a Vossa casa, que o Senhor abençoe os Vossos filhos e filhas. Que o Senhor volte o Seu olhar para Ti e veja a Tua necessidade, e veja o Teu sofrimento, e veja a Tua fé. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoe, no nome da Igreja. Especial Maria, a Nova Primavera. Apresentação, Mulheres Renascidas em Pentecostes. E Padre Moacir Anastácio.